Fala galera Fala pessoal E ai Eu sou o Derp Ele é o Derp, eu sou o Herb E eu sou a direita E eu sou o Herpig Tom Mano, a gente ta aqui com o gameplay do Left 4 Dead 2 No modo versus Com um gringo que a gente não conhece Isso ai, então vai ter muito xingamento Muito zoamento de gringo Porque é da hora E a campanha É no mercy, sem misericorde Se a gente tomar um pau Ou ganhar, a gente vai gravar essa merda Até o fim Primeiro vídeo com comentários, parabéns Primeiro vídeo com comentários Então não esperem grande coisa Apreciem nossas vozes Sensuais né Dizem que a minha voz é de locutor A minha as vezes também A minha não, a minha eu to ligado que é Voz de moleque que acabou de entrar na puberdade Tá Tá crescendo pelo no saco agora Tá ligado? Ó mano, eu vou falar uma coisa Por ser o primeiro vídeo E eu falar isso, geralmente vai achar que eu sou grosso Mas eu não sou Ou sou, mas enfim Vai ser uma bosta Porque é o primeiro vídeo, a gente nunca fez isso Eu espero muita coisa É, então tipo Não perde seu tempo se você não gostou xingando Ou xingando Ó, a parte mais legal é que não liguei o microfone Nossa É só dar joinha pra incentivar e já era, tá ligado? Ahn Enfim velho Aqui, um segundo cara Vamos me matar Não, enfim, só não percaçar o tempo tentando xingar, pagando de trollzão Por que vocês fizerem isso mano É o que mais vai ter, é o que mais vai ter Isso ai sem melhor pra você falar É tudo virgem né mano, tudo virgem Agora sim eu liguei a bosta Exatamente Então E tem um idiota morrendo já Vamo ai, vamo ai Foi mal ai, eu sou o Happy And all the happy solutions O microfone dele tava com problema, ele acabou de arrumar Tava com probleminha, eu já dei uma Suavizada E não, a gente não vai começar do zero A apresentação e tudo de novo Só porque ele tava com o microfone do lado E eu me fodi Espera muita coisa Só não espera muita coisa Te decepciona também, não é problema meu Mano, é só não pagar de virgem, trollzão Vocês não falam nada com nada Ai 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 ai, vai tomar no cu Já deixa aqui adiantado É um vídeo de zoeira Mas só tá brincando aqui no left É, humm Quem não gostar, vai bater punheta pra entrar, cara A gente tá lá no google Sakura peladinha E é nóis O que que esse cara tá falando, velho? Não sei, mano Ô gringo, você tá participando do vídeo Eu sei que você não tá entendendo o que eu tô falando Mas é isso ai Ó, tomei uma vomitada É a vomitada? É a vomitada? Eu esqueci mano Mano, futuramente, se esse vídeo der bastante acesso assim A gente não, tá ligado? Se der bastante acesso, bastante inscrito Quem sabe a gente não A gente não passe as nossas steams pra jogar né Com quem quiser aí com a gente O que foi o animal que tá com o fogo aqui? Não sei Hein? Eu tava falando Se o vídeo der bastante acesso Futuramente a gente pode passar a nossa Nossa Steam né mano? Pra jogar com quem quiser aí Participar de algum vídeo com a gente, sei lá É, então você deixa a sua conta do Steam Nos comentários A gente tem história Escolhe por tudo e já era É, você deixa a sua conta nos comentários e já era, cara A gente tá no começo do canal E é o que eu falei Não experimento coisa mano Mas a gente vai fazer o possível assim Pra agradar, tá ligado? Cair de novo né Eu não tô vendo bosta nenhuma, velho Eu também não Mano, esses caras não são bons A gente tá vacilando, velho É que nem tá conversando O virgem tá na sala já né Não, ele tá aqui mano Ah tá Vamos, vamos, vamos Smoker Nossa, eu sou preto e branco, mas Aqui, nossa Ah, eu vou morrer agora Não vai né, pode ir Vamos embora Watch out gringo Vem, 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 vem Come on, come on, come on Oh my fucking god Mano, você não vai mais participar do vídeo não Quer ficar zoando aí mano? Você tá brincando, você tá brincando, certo? Não Você tá brincando, certo? Relax, relax, relax Relax, relax Let's see how it goes in the next chapter Ah mano Ah mano Ah o cara não vinha logo mano Ele ficou tipo, todo mundo entrou aqui no desespero Ele tá nervosa Eu sou um Eu sou um Acho que eu sou um Smoker Não, eu sou um Hunter Legal Bom, a gente precisa de um quarto Porque... Tem Spinter? Tem 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 negócio da hora Então, vocês gostem aí um no outro Mano Mano, a gente que coma o gringo do nosso time Porque ele tava vacilando E... A gente vai esperar né Antes de começar a jogar Pra mais um encar no nosso time Exato Enquanto isso eu vou apresentar novamente pela terceira Eu sou o Herb Eu sou o melhor do melhor do mundo Eu faço a gameplay de Halo O Derb O Lipe ele faz Assim que ficou assim O Renan faz a gameplay O... Isso é o Rocky Kodzy É desse que ele faz É Faz a propaganda do jogo Ai Renan Gente Se eu fosse vocês Eu Jogaria Kodzy Jogue Isso mesmo Faz o... Faz o Merchandising Vai Merchandising Não tamo ganho porra nenhuma pra isso Mas foda-se É legal o jogo Então vale a pena jogar Não use Kodzy Use no Kodzy É muito bom Só que só jogue quando você tiver num nível assim igual a mim Porque... Se for retardado E gostar de jogar Bin 10 no Play 1 Ah eu gosto Eu gosto Aí... Por favor Não jogue Kod Vai jogar Mario no Nintendo Cês entendem é? Coisa de Gamer Vamo aí vamo aí Deixa os cara velho Vamo aí Jogue Kod vai lá Let's go Eu já nasci já hein pra foder tudo Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo lá Vamo lá no ariel Ah Renato Volta pra cá mano É, volta cá aqui mesmo mano Vamo que Deus Vai que Deus Vamo 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 que Deus Eu não os vejo Pai cara Zinho tá com medo cara Tinha o primeiro Uhuhuhu Vai, agora vai Go, go Nossa, linda Ou não Linda sim Boa velho Vamo lá morrendo Ah não foi tão boa Mas foi boa É, tá, ele tá de boa, tá de boa, tá de boa, zero nem 20%, nossa, ignorância com o Smoker, tadinho, ele é todo de boa, mal migável, ele até partiu pra teu comentário, o homem sem face, pode crer, é, eu sou a menininha lá, não esqueci o nome dela Eu acho que é uma passagem, é, ela é doente lá, foi mal pelo meu amor negro galera, foi que não, ai ai, ai, ai É, ai, 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 ai Nossa, não vou falar inglês aí. Ah, não fala inglês não. Gringos não merecem. Não, mano, só que merecem. Gringos são fósseis. Eu vou morrer, mas eu vomito em você, seu animal. Revoltado! Ah, fã, do lado George, né? Gringos merecem George. Go Hunter! Go Hunter! Não, mano. É, um pouco. Claro que foi feito. Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha a onda! Isso, joga o Monotomy na Witch, por favor. Pera, mesmo que ele jogou? Jogou! É, porque ela fica louca e aí ela não sabe quem atacar, tá ligado? Ah, nem assim, né? Viu? Aí até ela chegar nele, a gente morreu. Ah, não. Vai pegar ele, hein. A lá, mano, aí, porra. Não pegou, né? Não pegou, velho. Eu vi um vermelhinho ali. Era ela. É, então. Bom, eu sou o Charger, eu vou atropelar aqui nesse lado, por favor, velho. Demorou, sai, Peter. Você trata todo mundo. Deixa ele ficar infelizinha, né, que eu pego todo mundo. Pera, então. Boomer goes first. Olha esse bão pra ele bater, velho. Mano, eu tô com... Precindemente que ele é meio ruim, tá ligado? Onde você quiser. Juuu! Ah! Ô, leve! Hahahaha! 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 O que você sabe o que o merdão fazendo? Sei lá, eu queria levantar a palma. Eu queria acertar em cima do prédio e acertar. Tira eles também, velho. Tira. E meu nome é... Tira? Não, os caras são um ruim mano, a gente que tá lerdo. Nós só conversando, aí nós só distrair, né? Não, não, é nem questão de conversar, cara. É questão de a gente tá lerdo, mano. Cara é, só aqui embaixo, tá? Não gosto mais do que jogo, não gosto, nunca mais deu pra gravar, tchau. Mas é a mesma coisa, cara. Não, mas a gente provocou mais dano, a gente ganhou. É. Não, é aceito, galera. A gente com três provocou mais dano pros caras que tão com quatro. Lol.